Adoro essa sua cara de sono e o timbre da sua voz Que fica me dizendo coisas tão malucas E que quase me mata de rir quando tenta me convencer Que eu só fiquei aqui porque nós dois somos iguais Até parece que você já tinha o meu manual de instruções Porque você decifrava os meus sonhos Porque você sabe o que eu gosto E porque quando você me abraça o mundo gira devagar E o tempo é só meu e ninguém registra a cena De repente vira um filme todo em câmera lenta E eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você